Enquanto você fica olhando e sonhando em ter um banheiro como esse que tem aqui na Marmobras, eu tô só verificando a lista de preços, que aliás estão bem acessíveis, né? Temos preços óticos. Pra todos os gostos, pra todos os bolsos. E eu já estava aqui batendo papo com a Sueli e nós estávamos conversando a respeito daquelas plantas maravilhosas que os arquitetos fazem, né? Com aquelas mármores, além de uma corzinha e ali no outro detalhe de outra cor. Tudo minuciosamente, vocês fazem tudo. Nós detectamos qualquer tipo de planta. Da mãe, da piscicada, até a mãe. Cortam tudo direitinho. Exatamente, como você imaginou pra sua casa. E eles trabalham com mármores importados, com granitos e tem muitas opções. Eu falei de preço, né? Da lista que eu estava verificando. E esses preços estão ali pra nós confirmarmos agora juntinhos. Aqui, por exemplo, tem o granito verde Ubatuba, que é o piso 40 por 40. Isso. 35? 35, né? Um metro quadrado, você viu? É um precinho bem acessível realmente. Agora ali ao lado, tem o granito marrom São Paulo, piso 40 por 40. 39 metros quadrados. E esse aqui, que é o granito cinza Mauá, também piso 40 por 40. 39. 39. É o granito mais famoso que existe. É verdade, né? O cinza Mauá realmente é muito famoso, muito procurado. Agora, você vai me vejando, mas será que não tem uma ponta de estoque aí? Não é que tem? Dá só uma olhadinha. A ponta de estoque, a partir de R$ 28,00 um metro quadrado. Então, é só fazer um tour pela Marmobras, que eles estão aqui de braços abertos esperando, não é, Sueli? Exatamente. De segunda a sexta, das 10h às 10h. Sábado e domingo até às 3h da tarde. Fica no Shopping La Center, no piso térreo, do ladinho do Shopping Center Norte. Então, você tem toda a tranquilidade de um shopping pra poder vir comprar. Exatamente. Qual é o telefone? 6-9-0-8-9-7-8. Marmobras pra você deixar pra casa, ó, com muito bem.